Muito boa noite, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Lagoa Rock Club, o seu programa de rock and roll, diversão e mulambagem aqui da Lagoa TV, agora de volta, depois da pandemia, vencendo os piores males da humanidade, Bruno, hoje, voltando em grande estilo, uma grande surpresa, né, Patiola está aqui comigo para falar do seu primeiro disco, disco de estreia, nosso querido companheiro, e aí, como é que estamos? Boa noite. Boa noite, amanhã. Eu nem sei o que disse, né? No álbum, foi uma coisa muito amostrada, na verdade, eu não sabia que eu ia fazer assim com tanta rapidez, né, estou recém começando aí, já estou lançando um álbum bem simples, bem simples, né, amador, totalmente amador, mas é, não sei, boa noite, eu não sei se uso ouvintes ou telespectadores. Mas, será que na internet também é telespectadores? Bruno, fala aí com a gente, ó, a gente tem um sombra. Óbvio mesmo, eu acho que na internet seria inter-telespectadores, você não acha também? Olha aí, acho que não, acho que essa palavra nem existe, na verdade. Se existe, não sei, o que importa é o que interessa, e o que interessa é o que importa, vamos lá. Mas estamos aqui, estamos aqui para falar desse disco, eu já tinha conhecimento que você, tinha composições e tal, mas eu, eu te digo, eu não esperava um álbum, principalmente numa segunda-feira, né, mas eu queria saber antes, Patiola, o negócio, como que foi o início, como que você aprendeu a tocar, como que foi esse processo, você, o, como é que é, o inter-telespectador também, deve saber que o nosso companheiro aqui tem 16 anos, de idade, né, quem que, você aí com 16, né, que tá tocando essa tua guitarra desafinada, pô, vamos lá, né, cara, vamos trabalhar um pouco aí, o cara lançando, lançando um disco, como as, você para aprender a tocar e tudo mais, ter todo esse processo, começou bem antes, como é que, como é que foi esse início, compadre? Cara, no mundo da música, assim, eu, eu levei muita influência do meu pai e da minha mãe, assim, minha mãe é viciada em The Doors, esse negócio mais, anos 60, assim, meu pai gosta muito de um rock gaúcho, e foi assim que eu comecei, cara, desde pequeno, eu, de bebê, assim, eu escutava esse DC, eu ficava quieto, assim, pra minha mãe trocar a falda, então é um negócio que veio bem de começo, assim, o rock em si, e, cara, eu comecei a fazer música, assim, comecei, né, entre aspas, quando eu comecei a fazer aula de bateria, lá no arte mini. Ah, então você começou, começou com a batera, não começou com violão, nada? Não sei com a batera. Queria fazer barulho. Isso. Com quantos anos isso, mais ou menos? Cara, era uns nove. Nove anos? Isso. Por aí. Mas aí tu tinha aquelas mini batera, ou tocava numa batera, batera mesmo? Eu demorei, na verdade, pra comprar a minha bateria. Aham. Fiz um pouco de aula, daí eu desisti de fazer. Normal. E daí eu me lembro que eu comecei de novo, comprei uma bateria, e daí ali eu comecei a tocar sozinho. Aí engrenou. Isso. Daí eu vi que eu poderia esbandir, né, o meu conhecimento musical, assim, podemos dizer. Sim. Eu peguei um violão jogado lá da minha tia, que é esse aqui, meu velho amigo Igor, e daí eu fui meio que aprendendo sozinho. Meu pai foi aprendendo, meu pai foi me ensinando uns riffs, aí eu fui pesquisando os negócios na internet, foi... A grande sacada do negócio, você vai pesquisando, às vezes, como que faz um acorde, como que faz essa... Aí, nesse meio tempo, eu comecei a formar minhas bandas, né? E eu me lembro que a banda que teve uns dois showzinhos, foi a Rose Black, que era com o Ney Alvax. O Ney, o Ney Fora da Lei, grande parceiro nosso, que grande amigo nosso. Baixista. Grande Baixista, um baita de um músico. O Lucas Cavani na guitarra. O Lucas já tocou comigo lá na Calígula. O meu pai, né, o Celso. O Celsinho, o Celsinho grande. E o Calvin na guitarra base. E eu na bateria, daí. E daí ali a gente fez um show ali na escola, até foi numa formação meio diferente ali. Olha que massa. Foi um dos primeiros amigos do rock, que depois foi no Lagoa Rockfest. E ali, depois disso, eu quis me aperfeiçoar no baixo, porque eu tive uma anônima cabeça que eu queria aprender a tocar baixo. Queria aprender a tocar baixo. Não casquetou? É. Ah não. Agora vou. Comprei no baixo, daí eu formei a minha banda ali com os dois amigos, o Vinícius Gatti e o Enzo Barreto. Enzo Barreto tocava bateria. E o Vini na guitarra e eu no baixo vocal. Aí a gente fez umas composiçãozinhas, mas no final não deu muito certo. Talvez volte. É, Stop Buzz o nome. Aham. Volte com uma formação diferente ali. Não entendo. Aí, nesse decorrer, aí eu tô fazendo minhas musiquinhas, né. Esse processo todo, esse processo todo, tudo compondo. E fazendo versões e tudo mais. Eu vi que o álbum tem uns mix de versões de músicas e tem umas que são composições suas, né. Esse início de composição, qual foi a primeira que tu escreveu, assim, ou que tu pensou assim, pá, eu posso escrever uma coisa sobre isso? Ela já veio musical? Ou ela veio em texto e depois você musicou? Ou veio a música antes e depois você escreveu a letra? Como que é esse processo? É, assim, eu, eu, o instrumental eu tenho bastante coisa guardada, assim, só me falta ali, sabe. Uhum. A primeira música, cara, que eu escrevi, eu acho que na verdade eu nunca lancei ela em lugar nenhum, nunca mostrei pra ninguém. Deve, eu devo ter esquecido também, deve estar perdida por aí. Sim, já, acontece. Mas a primeira, é. A primeira autoral que eu lancei foi Cabelos Cacheados, que tá no YouTube, no Spotify e tudo mais. E essa foi a primeira que eu lancei, assim, foi, tava lá na praia, veio uma coisa na cabeça e surgiu. Ah, foi, foi litorânea. Isso. Foi uma inspiração litorânea. Acontece, cara. É. O cara viva em cima da serra, né, a vida inteira, olha, uns quero, quero. É. Quando, quando respira novos ares, dá uma, uma renovada. Isso, é. Então foi a Cabelos Cacheados. A Cabelos Cacheados é a 1 do disco, né? Isso, é a primeira. É a primeira, é a primeira. Bom, então eu quero ouvir uma música aí, cara. Vamos lá. Pode ser Cabelos Cacheados? Pode ser, pode ser a que tu quiser, cara. Bora lá, então. A gente vai ouvir, então, o Pachola que tá lançando o disco. E essa é a número 1. Ela tem os cabelos cacheados Mais negros que o pior pecado A boca tão perfeita Que na minha ela festeja A gente tinha o amor Mais divertido do mundo Éramos tão inocentes Brincando com aquilo tudo Você teve que ir Pra tão longe de mim E eu fiquei sem saber O que fazer aqui E na brincadeira Eu tive que pôr um fim Pra eu não me sentir tão mal E foi assim E hoje eu te vejo Simplesmente te desejo Mais do que qualquer garota Eu preciso do seu beijo Quero você em cima de mim Igual a gente fazia Mesmo sem saber Como aquilo acontecia Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Altem é um em latim. Isso significa que um é o primeiro lançamento, o primeiro álbum. E é isso, na verdade. O Altem é um, sabe? Sim. Em latim. E daí a foto, cara, é de um... Como é que se chama? Mergulhador, né? Daqueles bem antigos, os primeiros mergulhadores que fizeram. É uma foto de 1899. Olha aí. É a primeira foto subaquática registrada, que representa o underground. Ah, legal, legal. Que é subaquática, né? Isso, tudo a ver, né? Porque o disco eu vi que ele tem uma mixagem, um negócio meio underground, meio pós-punk, sabe? Pode ser, né? No final dos anos 70 e tudo mais, eu senti um negócio que remete a essa época. Tem uma galera vendo a gente aqui. Queria agradecer a todo mundo que está nos acompanhando aqui. várias pessoas comentando. Maqueline Ferreira, está falando assim, lindão esse meu sobrinho. Olha aí. O Álvaro Cirino, um grande abraço, Álvaro. Não vejo a hora aí de toda essa pandemia, essa loucura passar para a gente chegar lá no Bar 52. O Celsinho e a Letícia, com certeza, né? Se esses não estivessem aqui, estão aqui com a gente. A minha querida, a Cindy, lá em Davi Canabarro, está assistindo a gente também. Um grande beijo do Dindo. A Marina Trem, está mandando um vai lá, vai lá, Cássio. Laura Ferreira. João Gabriel, está aqui com a gente, aqui no estúdio. Alessandro Augusto, Beatriz Kern, Ângela Sequin. Um grande abraço para todo mundo que está nos acompanhando. Você está no Lagoa Rock Club, o seu programa de rock and roll de versão em mulambagem, na sexta-feira, que agora voltou com tudo. E voltou com esse super lançamento. Eu queria te perguntar, Patiola, qual que é a tua grande influência? O que te influenciou não só a começar a tocar, mas a começar a compor? E também o que te influenciou na hora de compactar o álbum? Cara. Parece uma pergunta longa, mas não é. Pois é. Mas é uma pergunta que eu, na verdade, não sei responder. Porque, assim, no tempo que eu comecei a escrever, eu sou um cara bem eclético, sabe? Eu escuto muita coisa, muito ao mesmo tempo, assim. Mas eu posso falar ultimamente. Ultimamente eu estou escrevendo umas músicas para o próximo álbum, o futuro. Se eu conseguir um dia lançar. Ah, com certeza consegue. Está sendo Júpiter Massa, cara. É? Júpiter. Júpiter. A beleza, TNT, assim, é mais Júpiter, na verdade. Aham. Eu estou escutando bastante, assim, eu gosto muito desse negócio meio psicodemia, né? Aham, aham, aham. A sétima efervescência e tudo mais, né? Então, tem a Tarde na Fronteira também, que eu acho muito bom. Aham. Que é o segundo álbum que eu vou falar. Ah, não sei. Por ordem, assim, não sei. Mas eu sei que o grande álbum, assim, eu me lembro que quando saiu o sétima efervescência, assim, foi um negócio que todo mundo ficou apavorado, que nem sabia. Eu acho que nego no Brasil nem sabia que dava para fazer aquilo. É, eu já não estava presentei nessa época, mas... Se bem que tem uma história que tem uns caras lá do Ceará, cara, sou amigo dos caras lá do Ceará, que eles têm uma banda cover de Júpiter, lá no Ceará. Plástico e soda, chamo o nome. Então, está compondo, ainda continua compondo. Queria te perguntar também o porquê do rock and roll, cara. O que que te levou? Claro, tu ali, com a Letícia, com o Celsinho, e pai e mãe, você já tem uma tendência, né? Sim. Mas o que que... O que que te fez, assim, falar assim, não, eu quero tocar é isso aqui, ó. Eu, pra mim, eu vou te dizer, o pra mim, cara, foi um filme do Elvis Presley, cara. Que ele tá... ele é tipo um vendedor de carro, assim. E daí ele vende carro, e daí de noite ele vai pro bar arrumar confusão e tocar violão. Aí eu falei, pá, eu vou fazer isso aí, ó. Isso meio que me... Me tendencionou a esse tipo de coisa. O que que foi pra ti? O que que foi o ponto de virada? Falou assim, ah, não, eu quero ser músico, eu quero tocar ou bateria, ou baixo, ou violão, ou... O que que aconteceu? Onde o pequeno Cássio se transformou? Eu... Eu conheci uns carinha aí, né? É o Jimmy Page, John Bohan, John Pong Jones e Robert Page. Aí minha cabeça virou. Total, assim. O Led Zeppelin foi o meu ponto de partida. É. É, eu senti aquele poder imenso dos caras, assim, que eu posso chamar de poder, porque é um... Aham. Que, nossa, eu sento, eu sento muito, assim, me escutando e tal. Quando eu descobri o Led Zeppelin, quando eu fui pesquisar mais, assim, foi... Foi o que me fez... É uma banda quase astrofísica, né? Eu até fiz uma tatuagem aqui dele. Olha aí, do... Tá marcado aqui. A grande influência, então, foi o nosso querido Led Zeppelin. O Led Zeppelin é muito melhor no vinil, hein? Deixar uma dica aqui pra vocês. Led Zeppelin, ele é fantástico ali no teu MP3 que tu fica ouvindo, mas escuta um vinil do LED que tu vai ver. Escuta um vinil do LED que tu vai ver, porque ali você vai sentir a pressão da bateria e do bateria. Eu acho que é muito pulsante, né? No Led Zeppelin e no vinil tem uma coisa especial que eu acho que... Eu acho que deve ser alguma coisa na compressão, não sei lá, o que que acontece. Detalhes técnicos aí, mas no vinil o LED é muito melhor. Aos 16 anos, tem 16 anos. 16. Aos 16 anos é a melhor época pro rocker, não? É a melhor época pra você ser rocker? Cara, eu não me considero um rocker, assim, porque minhas músicas, elas não são rock. Elas têm até uma tendência, assim, em algumas, tem uma puxada mais rock em ouro. Mas... Na verdade, eu não sei o que dizer. Porque eu com 16 tô fazendo essa musiquinha aí. Não é exatamente o que eu queria fazer, porque... Eu não tenho como fazer, entende? É muito difícil eu conseguir achar uma banda que... Que queira ir pra frente e tal. Sim. Então eu faço o solo mesmo, o que eu posso fazer. Eu, meu violão. Ali fazendo umas mixagens, de vez em quando. Entendo. Entendo. Então tua grande... A grande dificuldade que você acha, então, é achar uma banda. Uma banda que queira mesmo... É, cara. Acompanhar, né? Porque... Se você for ver... A música, ela... Ela não é levada a sério muitas vezes... Até pelos músicos, né? Isso. Então... Isso muitas vezes impede muita coisa, né? Então, às vezes, é melhor ser solo. Às vezes, é melhor... É melhor você ter ali tuas composições. Daqui a pouco eu vou te perguntar sobre como... Como foi... Como foi gravar o álbum, né? Sim. Ele me contou aqui no backstage. Peculiaridades aí, que é difícil até de acreditar, né? A gambiarra, ela faz parte do brasileiro e do brasileiro músico ainda mais, né? Tem muito. Mas antes, eu vou querer ouvir outra, cara. Por favor. Por favor, vamos puxar um outro rock'n'roll aí. Que a galerinha... Tá querendo ouvir muitos comentários. Muita galera aqui com a gente no Lagorra Club. Agradeço de coração. E mais uma pachola aí pra gente. Tô cara, teu sutiã, então. Tô sutiã. Ficou pendurado no meu violão Enquanto estou deitado Já penso se é paixão Se você for embora Vai partir meu coração E assim vai sobrar Só eu e meu violão Eu sinto teu cheiro Eu sinto teu cheiro Impregnado em meu colchão Eu me sinto tão zen Só de pensar que você esteve aqui Lembro de ter tirado Lembro de ter tirado A tua calcinha Enquanto eu via você E eu por cima Só consigo pensar Se você vai estar aqui Se você vai estar aqui Quando eu acordar Quero te ver dormir Dormir aqui do meu lado Quero te ver sorrir Eu quero te sentir E um dia te fazer feliz Sutiã A gente volta daqui a pouquinho Com mais Pachola aqui no Lagoa Rock Club Mas antes Um recadinho Dos nossos patrocinadores aí Manda ver, Bruno Voltamos com o Lagoa Rock Club E o seu programa de rock and roll Diversão em mulambagem Hoje é que na sua sexta-feira Voltando da pandemia O Lagoa Rock Club Com uma grande presença hoje Do nosso amigo Cássio, né? O Pachola Queria te perguntar, Cássio Qual que é dessa vibe Do teu Sutiã? O que que aconteceu Pra você escrever essa música aí? Cara Foi um dos rolinhos, né? Ah, acontece Aquela Aquele amor de verão Podemos dizer Aham Sim Que É bem o que diz na música A música é totalmente verídica Assim, na verdade Não vou citar nomes Não, por favor Mas é isso aí, cara Ela saiu lá de casa Aí Aí a coisa veio De madrugada é sempre O que vem, assim A música Pra mim Porque a música geralmente Ela vem O processo criativo é mais madrugada Isso Eu nunca Na verdade Eu geralmente Eu não procuro Achar, assim Uma partida na música A música vem Uhum De vez em quando, assim Aí que lá Veio Eu dei prosseguimento E surgiu O Sutiã Tava realmente Pendurado No violão Ah, esqueceu lá? Sim Olha Olha que beleza Acontece, cara Mas então Foi imediata A música Isso sim Que é inspiração É Não é? Não é? Não é todo mundo A gente queria Saber também, cara A Cristina Música do disco Parece que ela foi gravada Pelo WhatsApp Pelo WhatsApp Aham O que que é? A gravação A gravação A gravação A gravação mesmo A que tá no disco Era gravado No WhatsApp É uma gravação No WhatsApp Peguei esse celular ali Puxei Pra ficar estabilizado ali O áudio Uhum E comecei a tocar Na verdade Eu tinha mandado pra alguém Pra ver ali A música e tal E eu acabei gostando É E ela tá bem amadora mesmo Ela tá bem Simples Bem crua ali Sim Ela tá violão e voz ali Isso Isso E eu Eu mandei Acabei gostando ali Gostei do Botinho Assim E mandei Botei ali Sim O Então Cristina Gravada pelo WhatsApp Essa é a primeira Que eu vejo Pode ser que seja Uma nova tendência É pra tu ver Como eu sou profissional Não Mas é que Tá 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 Assim hoje em dia Né cara O Antigamente pra você gravar um disco Você precisava de uma gravadora Precisava de um contrato De uma gravadora Uma burocracia Um negócio O cara tinha que gostar O cara tinha que olhar E ver que a tua banda podia vender Ou não E tal E tudo mais E hoje em dia Você Muitas vezes com uma interface de áudio Alguma coisa Ou até com o celular Você consegue gravar com a música Tem uma plataforma Que consegue distribuir Sim A música Então tá muito Claro que isso Pulverizou muita coisa Mas isso também Dá chance Pra quase todo mundo Que queira fazer isso Né Realmente lançar a sua música O seu trabalho em si Queria mandar um abraço Pra toda a galera Que tá aqui com a gente Já de acorce Vitor Casasola O Michel Oliveira Conhece Sim Diz que tu é aluno dele Eu fui Grande abraço Que vai fazer A nossa live Lá no dia 2 No próximo dia 2 Pra engarear fundos Pra galera Perder o emprego Por causa desse esquema Da pandemia Com o Eu não me chamo Gustavo O Sapo e a Tamara Estão com a gente Estão comentando aqui O Douglas O Porco Sempre nos assiste Um forte abraço E pra você Todo mundo Que está nos acompanhando Nessa noite de sexta-feira Tomando aquele traguinho Que eu não gosto De assistir meu programa Tomando uma bebida Sabe Então toma aí Que vai dar tudo certo Essa pandemia Que não vai trabalhar Amanhã mesmo Né Só não vamos Vamos devagar Vamos devagar Vamos devagar O Esse processo de gravação Ele aconteceu ali Pá Com o celular Com o O disco inteiro Foi gravado Com o O mic do celular É O meu microfone Do celular Na verdade Ele não funciona Então Então eu Tive que usar Um fone de ouvido O fone de ouvido Eu botei ele na mesa Botei a letra ali No computador Sim Deixei gravando E E fui tocando E todas São assim Na verdade Só as As remixadas Ali Mixadas No caso Eu gravei Com o celular Também Botei um As músicas Tem um reverb Bem alto Eu botei Tem música guitarra Com violão Eu botei Todo O reverb 100% Deve com um efeitinho Legal As mixadas Eu gravei Tudo ali Cru Violão e voz Direto E mandei pro cara Daí ele botou Todas as batidas Que te ajudou É Isso Que é o Grappett Grappett Forte abraço Isso Que ele provavelmente Não vai estar Vendo nós Porque Ele é um cara Desconhecido Eu não conheço ele Nunca vi Ah tu não conhece ele Não Eu não sei onde ele mora Não sei onde é que ele vem Quantos anos que ele tem Eu só sei que ele me ajudou Mas como que ele te achou Te mandou Tocou o telefone Tocou o telefone Na tua casa Alô Eu sei que você tem um disco Eu na verdade Eu achei ele no Instagram Cara Foi um amigo meu Que Que já trabalhou Algumas vezes com ele E daí ele me diz Desse cara E tal Ele nunca passou Por indicação Ele nunca passou O contato dele Para ninguém Para mim Nem para o meu amigo No caso Você só enviou para ele Eu envio Trabalha Trabalha aí Que está aí Está aí a tua Acontece né Vai ver um Um bom feitor Na internet Acontece Assim como Tem muito canalha Na internet Tem gente boa A gente quer ouvir mais uma Cara Vamos tocar mais uma Aí meu Tocar uma inédita O que você acha Eu quero ouvir Essa inédita aí Possivelmente Sairá no segundo disco Sim Estamos lançando o primeiro E tocando o segundo Vamos lá Vamos ouvir A Tchola No Lagoa Rock Club Você se incomoda Se eu pegar a letra aqui Imagina Não, não Tranquilo Tranquilo Só um segundo A gente vai Como essa não foi gravada Não imagino que ela não foi Ela está sendo produzida ainda Não é bem É que eu queria Trazer ela mais Porque é uma música Que eu tenho gostado muito Sabe E como ela é minha Eu acho que Seria bom Massa Legal Vamos lá O nome dela é Bem Eu só queria te dizer O vazio que eu sinto Quando eu estou sem você A cada momento que se passa Mas eu sinto a tua falta Aqui tão perto de mim Então vem Me explica Por que tu foi embora Sem ao menos me avisar Agora Me acompanha um bom vinho Mas eu me sinto sozinho E na verdade eu estou E na verdade eu estou Meu bem Você me fazia tão bem E na verdade eu só quero ficar Vem Vem Meu bem Vamos tentar de novo Eu lhe peço socorro E eu juro que eu mudei Eu não sei Eu não sei Mas eu não sei Mas eu não sei Super Essa aí inédita Não está no disco Não está no disco Então Shows Temos Temos projetos Temos coisas Estamos montando Estamos procurando uma banda Estamos procurando um cara No carron Fizendo um cara no carron Sim Eu toco carron As vezes o cara não toca Ele simplesmente acha Que é Não Eu vou lá Vou lá de chapéu Vou dar umas batidas Para você que é carronista Legal Mas estou de olho E tu que não é Estou sabendo Temos Temos Podemos te contratar Ou estamos montando Ainda um show Olha Se me chamar Eu toco Eu não digo Que o repertório É muito longo Algumas musiquinhas Posso fazer uns covers E tudo mais Mas Show ainda não tenho Nenhum Não tenho nada Na agenda Mas Precisa chamar E Estamos em todas As redes sociais É isso Está Como Como Pachola O Instagram Está Cássio ACC31 O Facebook Cássio Acorsi Cássio Acorsi Tem minhas músicas no YouTube Também Tem alguns covers antigos É Pachola D-O-T-1 Que se eu botasse Pachola Com aquele cifro .1 Ficava muito difícil Deixar Eu botei .1 Que seria .1 Sim E é isso É o que eu tenho No momento Spotify Está lá Todas as músicas Também no Deezer Está O próprio YouTube Está por tudo Estamos disseminando Logo Logo Tenho certeza Que vamos Vamos Quero te ver No show No palco Que é onde O artista Se mostra Né Isso Só acabar Essa coisa Horrível Que está acontecendo No mundo Vamos passar Por isso E Assim Eu Como todo mundo Que está nos assistindo Tenho certeza Que está louco Para ver um show De rock and roll Queria que você Desse suas Considerações Sinais Queria mandar Um abraço Para a tia Para a mãe Para a avó Para a vizinha Para a namorada Para todo mundo Está contigo Os microfones Da Lagoa TV Estão abertos Para as suas considerações Primeiramente Eu queria mandar Um Um grande abraço Um beijo Para a minha mãe Que logo tem O dia das mães Aí né Ela me falou Que se eu não Mandasse abraço Para ela Eu não voltava Para casa Então um grande abraço Um grande abraço Para o meu pai Também Para a minha mãe Minha mãe De novo Porque eles Como eu disse Eles me incentivaram Sempre Estão sempre me incentivando Na música E tudo mais Me mostraram O bom e velho Rock and roll Isso aí E Eu queria mandar Um abraço Para a minha querida Namorada Que está me assistindo Ali Na cabine Isso E é isso aí Cara Beleza Pode crer Pode crer Eu queria agradecer Também A todo mundo Que esteve Junto com a gente Aqui no Lagoa Rock Club Tivemos uma grande audiência Hoje Queria agradecer De coração A todo mundo Que sempre acompanha A gente As pessoas Que chegaram agora No Lagoa Rock Club Sintam-se à vontade Que é um programa Super democrático A gente sempre está Chamando pessoas Se você tem um amigo Que tem uma banda Ou Um 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 Músico Que seja solo Que queira Que toca rock Que queira Uma janela Para expandir o trabalho Alguma coisa Manda mensagem Para a gente A gente Não só Chama o cara Aqui Como a gente Pode Pode tocar um clipe Tocar uma música A gente tem Tem essa liberdade Aqui na Lagoa TV Muito obrigado A todo mundo Muito obrigado Patiola Eu gostei muito Do álbum Claro Cara Eu escutei hoje O dia inteiro Peça para o Bruno Ali A gente ficou ouvindo Queria te parabenizar Não só pela atitude Mas por 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 essa coragem Que aos 16 Compondo música E botando a cara Isso é difícil Cara Parabéns Muito sucesso Na tua carreira E cara Que seja uma longa E próspera carreira E a gente vai Terminar o programa Com a música Claro Fica a teu critério Aí Manda fogo O que tu quiser Aqui no Lagoa Rock Club Pode Pode palavrão Pode palavrão Pode palavrão Pode nudez Também Nudez pode Nudez Violência não pode Não Violência Mas nudez E tudo mais Vamos Lugar do caralho Lugar do caralho Lagoa Rock Club Eu preciso Reencontrar Um lugar legal Pra mim Dançar E descabelar Tem que ter gente legal Tem que ter um som legal E ter cerveja barata Um lugar onde as pessoas Sejam mesmo a foder Um lugar onde as pessoas Sejam loucas E super chapadas Um lugar onde as pessoas Um lugar onde as pessoas Eles são loucas Um lugar onde as pessoas Sejam mesmo a foder Que goste de beber e falar Ele é o CD, queira tomar e curtar Seed in bed and his Beatles Um lugar onde as pessoas sejam mesmo a fuder Um lugar onde as pessoas sejam loucas E superchapadas Um lugar do caralho Valeu, valeu, Patiola! Nos vemos na semana que vem. Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço!